Nós vamos falar sobre mercado do boi gordo, vamos falar um pouco a respeito de como o mercado tem se comportado e principalmente como que tem sido o posicionamento já nessa segunda quinzena do mês de fevereiro, já que nós já tivemos os efeitos dos salários pagos, já tivemos os efeitos do pós-carnaval, ou estamos tendo, melhor dizendo, e também de volta às aulas, então todos os fatores extras eles já estão, com exceção de um, que estamos em quaresma, não sei se isso está influenciando alguma coisa no mercado, mas vamos conversar agora com o Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, participa conosco ao vivo pela internet. Alcides, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, como é que vocês estão vendo essa segunda quinzena de fevereiro em relação à oferta de animais no Brasil? Escala, dá para dizer que está, de certo modo, tem alguma folga ali, 10 dias, 11 dias, na maior parte dos estados brasileiros? E o que a indústria tem feito para conseguir comprar esses animais? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. É, nós estamos na segunda quinzena de fevereiro, não é? E podemos dizer que o mercado está estável, tá? A exportação está indo muito bem, a gente deve bater outro recorde de exportação, se o desempenho continuar assim nesses próximos sete dias, tá? Agora, com relação ao mercado interno, está aquela água morna, viu? O mercado não tem ajudado na firmeza de preço. E como a oferta de gado ainda é bastante alta, a gente tem muita fêmea participando do abate de bovinos, a tendência é de mercado frouxo, vamos dizer assim, de estável Alcides, e aí falando a respeito, neste momento de oferta de animais aqui no Brasil, que tem uma expectativa de seguir com abate de fêmeas um pouco mais expressivo, eu estava olhando alguns dados da Scott, a Scott informava que tinha, inclusive, algum efeito sobre novilhas, preços mais, um pouco mais baixos na praça de referência, na praça de São Paulo, mas havia uma estabilidade meio que generalizada no resto do país. Como é que está esse comportamento no mercado e como que a grande indústria tem dividido os seus abates neste momento nos estados produtores? Olha, é isso mesmo, tá? Hoje nós apuramos uma queda de R$ 5,00 por arroba para a novilha. Como é que a gente traduz isso, né? Ah, o comprador está pouco interessado em novilha para exportação, normalmente, tá? Hoje só, então ainda não dá para dizer que é uma tendência, mas assim que os preços foram abertos. Lembrando que hoje é sexta-feira, último dia da semana, sexta-feira e segunda-feira são dias que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Respondendo a sua observação quanto à quaresma, sim, a quaresma, ela ainda pesa no consumo de carne bovina, viu? E a gente deve continuar com esse quadro até a páscoa, né, que vai acontecer lá no final de março, tá, o Fabiano? E com relação ao consumo interno é porque a gente passou carnaval, acabaram as férias, então a gente tem uma retração de consumo esperada mesmo para esse período. Agora, com relação a oferta de fêmea, ela continua exuberante, é menor do que nós assistimos em 2023, mas ainda a gente está no ciclo de baixa de preço. E o que provoca essa queda de preço é justamente o aumento da participação de fêmeas no abate de bovinos, viu, Fabiano? Não sei se eu respondi, mas acho que é isso. Por falar em abates, Alcides, nós tivemos recentemente números apresentados pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os mais recentes dados de abates saíram lá no Mato Grosso e o IMEA trazia um abate mais expressivo e uma ocupação maior, principalmente da indústria frigorífica instalada no Mato Grosso. O que esses dados, principalmente agora mais recentes do Mato Grosso, eles representam, inclusive com abertura, o início de atividade de plantas frigoríficas que no último relatório não estavam listadas? É, esse aumento do abate no Mato Grosso não é uma exclusividade do Estado, tá, Fabiano? Aumentou no Brasil todo. E os índices de aumento no Mato Grosso são também semelhantes quando a gente considera o Brasil, tá? Então essa é a tendência mesmo, isso caracteriza, inclusive, a fase de ciclo de preço que a gente está passando, tá? Então está mais fácil para comprar boiada, o abate aumenta, a gente faz posição, faz estoque de carne, os frigoríficos, né? Faz estoque de carne ao preço melhor, sempre contando com um consumo que se aquece sempre nos primeiros dez dias do mês, tá? Mas o que aconteceu no Mato Grosso aconteceu no restante do Brasil também, viu, Fabiano? E aí, traduzindo isso em relação a números, esses dados, no Mato Grosso o dado foi colocado nessa semana à disposição do público, né? E a gente vê ali uma sinalização importante de abate de fêmeas também, mas qual que é a leitura que se faz dessa elevação de abates no Brasil? Nós estamos com o fevereiro que vinha com números até o último levantamento da Secretaria de Comércio Exterior, muito interessante em relação às exportações, aos embarques e provavelmente nós estamos também com um consumo ou tivemos um consumo na primeira quinzena melhor. Qual que é a tradução que a gente pode ter desses abates mais volumosos nos estados produtores, Alcides? Olha, a gente tem... Bom, primeiro que você veio, né, de um período de retração de abate que foi em janeiro, né, que normalmente os abates caem, aí em fevereiro você tem uma recuperação. Isso também pode ser uma das explicações. Agora, com relação à exportação, nós batemos recorde em janeiro e devemos bater recorde em fevereiro. Isso não acontecia antes, né? A gente falava, ah, os chineses, quando estão comemorando o ano novo lunar, eles param de comprar. Isso não aconteceu esse ano, tá? E isso tem sido, inclusive, a salvação da lavoura, porque a gente tem escoado a carne por esse canal. Agora, isso tem acontecido também não só em função dos preços menores no Brasil. Você tem também nos Estados Unidos preços altíssimos, os Estados Unidos concorrem com o Brasil, e aí nós somos mais competitivos em função, nós, os brasileiros, somos mais competitivos em relação aos norte-americanos. E o quadro nos Estados Unidos é tão grave, eles devem estar hoje com o menor rebanho dos últimos 50 anos, não é? E tanto o México como o Canadá têm exportado bovinos em pé para serem abatidos nos Estados Unidos, e em função disso, tanto o México como o Canadá habilitaram mais plantas no Brasil para exportar para eles. Ou seja, o Brasil, em função aí das forças do mercado, tem se tornado um fornecedor importante para os países da América do Norte. Isso tudo acaba mexendo com o preço e com a geopolítica, vamos dizer assim, a dinâmica do transporte de carne no Brasil e no mundo. Alcides, falando agora um pouco mais alongado a respeito do que vem acontecendo com o mercado do boi, eu queria só traçar um paralelo, estava conversando com alguns produtores rurais e gente que faz integração, principalmente, trabalha com soja e boi, e eles colocam a seguinte situação, que tem um fator que toda vez que se tem um preço mais depreciado para soja e para milho, que é o cenário que nós temos agora, muito com a soja, principalmente, que vem com preços muito pressionados, e eu falava agora há pouco a respeito deste tema, que a tendência é o preço do boi, para muitos desses produtores rurais, tendência do preço do boi gordo também de alguma forma ressentir no mercado. O quanto disso é real em relação aos fundamentos do mercado do boi gordo relacionando-se com outras culturas trabalhadas no Brasil? aliás, parabéns pela quantidade de informação, estava assistindo o seu programa aqui antes de entrar na entrevista, nossa, é muita informação que você dá, bom programa, viu? mas olha, é assim, nós temos os preços pressionados agora, não é? Por uma série de razões, dá para a gente falar duas horas aqui, mas isso acaba refletindo na cotação da rouba do boi gordo. Só não refletiu com tanto, quer dizer, em setembro do ano passado foi o fundo do poço, tá? A gente teve a pior cotação dos últimos 20 anos, eu acho. Então a gente tem agora, a gente já está num patamar mais... que viabiliza a atividade, e a queda do preço do milho e da soja acabam interferindo-se na cotação do boi. Tanto é assim que existem compradores que estão diminuindo a escala, acreditando em maior queda, e tem compradores de boi que não acreditam em queda, mas sim, não acreditam em alta, mas acreditam em estabilidade, então esse pessoal alonga as escala, tá? E esse conjunto de estratégias de compra faz com que a rouba do boi fique flutuando nesse nível, que a gente já está nisso já quase há dois meses, né, Fabiano? Mas você tem que pensar da seguinte maneira, se não fosse a integração, lavoura-pecuária, planta soja, planta milho e colhe boi numa terceira safra, a situação estaria bem pior, né? Porque aí o produtor, hoje em dia, agricultor e pecuarista, ele estaria dependendo só de uma de uma atividade, e aí o choque é muito maior.